Olá meus caros, trazendo as últimas informações sobre as enchentes, oxês em Santa Catarina temos o transbordar de rios, como o rio Tijucas, em Tijucas mesmo depois de chegar em alguns pontos que fazem parte do custo desse rio a quase 7 metros de altura ele acabou transbordando também o rio Itajaí, já em Itajaí, transbordou então você vai conferir esses vídeos, bem como a situação em Blumenau, em Araranguá, Palmitos dentre tantos outros municípios que estão sendo afetados pelas chuvas que são recorrentes lá, em alguns dias, em alguns lugares ou no final de semana, estamos aí então trazendo todas essas informações deixe seu like, comentou no canal, se inscreva e confira todos esses vídeos E aí 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 Legenda Adriana Zanotto